Alberto Pinto Coelho Júnior nasceu em Rio Verde, Goiás, em 1945. Aos três anos de idade, veio morar em Minas Gerais, onde nasceram o pai e a mãe dele, e não mais saiu daqui. Estudou no Colégio Estadual Central e depois se formou em Administração de Empresas. Por 30 anos, trabalhou no setor de telecomunicações, ocupou cargos de alta gerência e de diretoria nas áreas de gestão administrativa, comercial, planejamento operacional e marketing. Foi representante do Ministério das Comunicações em Minas Gerais. Recebeu como herança do pai, advogado, professor e político, a habilidade, ponderação, gosto pela articulação política, capacidade de trabalho, amor pelos livros e espírito público. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994. Por quatro mandatos, ocupou diversas posições como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e líder dos governos Itamar Franco e Aécio Neves. Em 2007, foi eleito presidente do Parlamento Mineiro e reeleito em 2009 com 74 dos 77 votos. Em 2010, foi eleito vice-governador de Antônio Anastasia. No dia 4 de abril de 2014, Alberto Pinto Coelho assumiu o posto de governador após a Anastasia renunciar ao cargo. Nos últimos anos, se afastou da vida pública, mas, com o avanço da vacinação contra a covid, dizia estar disposto a voltar para trabalhar em benefício dos mineiros. Alberto Pinto Coelho enfrentava a leucemia há três anos e estava internado em um hospital da região centro-sul de Belo Horizonte. O governador do estado, Romeu Zema, decretou luta oficial de três dias e lamentou a morte do ex-governador, ressaltando a grande habilidade política dele em alcançar o consenso político.